E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, irmão. Dá essa moral pra nós aí, fechou? E deixa um comentário também. Deixa um comentário, exatamente. Vamos falar nessa pílula sobre General Heleno. General Heleno. Algumas falas de General... É um tempinho pra gente não falar dele. General Heleno, ele tá quieto. É um tempinho que ele tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Tá dando um trampo aí. Tá trabalhando. O que que acontece? Tem uns áudios aí com falas do General Heleno. Andou repercutindo. Alguns de forma positiva, outros de forma negativa. Vou dar dois exemplos aqui. Ah, eu até puxei aqui a pauta errada, meu povo. Peraí, cadê o General Heleno? Aqui, ó. Uma delas é aqui no Metrópolis, que diz o seguinte. Heleno diz tomar Lexotan na veia para não levar Bolsonaro à atitude drástica contra STF. Tive que procurar o que era um Lexotan, que eu nem conhecia. Exatamente. Isso aqui é Metrópolis. Já a galera do Antagonista colocou a seguinte matéria. Heleno diz que Bolsonaro pode sofrer atentado fatal em 2022. O que que a gente fez? Vai trazer os dois áudios. E ele é da galera da inteligência. Isso, da inteligência do governo. Galera da inteligência. Então, tem dois áudios aí que tá rolando. A gente vai, vamos ouvir pra ver se ele falou mesmo desse Lexotan e se ele falou dessa questão aí. Bolsonaro pode ou não pode ser sofrer um atentado aí em 2022? É uma preocupação real pro governo? Pode ser esse que tá na ordem isso. Ó, esse daqui. Leu Anjo, lê aí só o que que o repórter coloca pra complementar as informações. Quem coloca isso aqui é meu parço, o Guilherme Amaro. Guilherme Amaro. Eu conheço ele há mil anos. É um amado, né? Obrigado? Nós praticamente estudamos juntos. Só tem escola separada. Mas olha só, deixa eu só contextualizar aqui pra vocês, porque na própria matéria do Metrópolis, eles dizem o seguinte. A declaração foi feita na formatura do curso de aperfeiçoamento e inteligência para agentes já em atividade da Agência Brasileira de Inteligência, que é a BIM. Então não foi bem um... Não foi um áudio vazado. Não foi um áudio vazado. Não foi um áudio secreto. Foi algo que ele falou ali durante a formatura. Não foi um Sleeping Giants. Não rolou um Sleeping Giants. É, não foi um Sleeping Giants. Não rolou um Sleeping Giants. Não vazou pelo Telegram. Não, não. Não foi Hackers. Não foi Hackers. Foi tipo assim, ele foi num evento e alguém falou, ah, quer saber, eu vou gravar isso aqui. Vou gravar. Quer saber? Vou gravar e vou repercutir aqui. Quer saber, eu vou gravar e vou jogar no Zap. Exatamente. Vamos ouvir então os dois áudios. Vamos ver o que é importante. É sempre bom lembrar que eu não estou diminuindo o nosso querido Guilherme Amaro. Não. Faz um trabalho excelente lá no Metrópole. É uma amada, é uma amada. Guilherme mandou o seguinte. Atenção. Em áudio obtido pela coluna, Augusto Heleno faz ataques ao STF e diz tomar, abre aspas, dois lexotans na veia diariamente para não, abre aspas de novo, levar... Opa! Levar Barroso a tomar... A tomar atitude mais drástica... Para não levar Bolsonaro... Ah, Bolsonaro. A tomar atitude mais drástica contra o tribunal. Ah, tá. Eu li Barroso, já é pra hoje. Eu não ouvi, Guilherme. Guilherme. Não levar Bolsonaro a tomar atitude mais drástica contra o tribunal. Não, vamos ver se Guilherme não está exagerando. Vamos ver o áudio. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence. Não é tão pode fazer isso. Está tentando esticar a corda até ela reventar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de dois ou três ministros do STF. E que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a exoprana meia por dia, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. E que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a exoprana meia por dia, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. Temos um dos poderes... Pronto, pronto. Agora ele está repetindo de novo. Sabe o que eu acho? E eu quero deixar muito claro o que eu vou achar aqui. Porque aqui nós somos a favores da democracia e da plena harmonia entre os poderes. Como é que é que os caras falam? É a plena democracia e a harmonia entre os poderes. Tem mais umas palavras bonitas que os caras gostam de dizer, que é basicamente não queremos que tudo caia. Mas assim, qual a grossura dessa corda? Essa corda está sendo esticada desde o primeiro dia do Bolsonaro. Porque toda vez eles falam dessa bendita corda. Ela é uma corda do quê? Ela é uma corda feita de cabo de aço? Ela é uma corda que seguraria um navio? Ela é uma corda do quê? Você consegue engatar essa corda num Fiat Uno daqueles que levam o Fiat Uno do letra J? Se você engatar o Fiat Uno do letra J num tanque de guerra, essa corda você consegue puxar esse tanque de guerra? Sempre lembrando, você aí espertinho, que nós aqui no canal Alessandro Santana Oficial somos totalmente a favor da democracia e da harmonia entre os poderes. Aqui a gente não quer saber de ditadura nem de decisões arbitrárias não. E ainda tem outro áudio, tá? Não esquece que ainda tem outro áudio que ele fala sobre o... Mas eu só queria entender qual a grossura dessa corda. Porque, tipo assim, é uma corda que está esticando e nunca arrebenta. É uma corda, mano, é uma talagada de corda essa corda que o Heleno está se reflindo. Quantos lexotans porque essa corda vai precisar do quê para essa corda arrebentar, tá ligado? Sei lá. No próximo áudio que tem essa questão aí de eles pensarem que possivelmente pode haver aí um possível atentado ou se existe essa preocupação. Será, Alessandro? É esse aqui, né, amor? É. Ele fala dessa questão de coisas serem resolvidas de forma mais rápidas e, enfim, definitivas. Vamos ver o segundo aqui. Coloca o segundo áudio. Aqui, ó. Opa, opa, opa. Volta aqui. Aí. Aqui. Aqui. General Heleno. O segundo áudio. General Heleno faz uma força monstra para falar. Do céu. Aqui, vamos lá. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar em 10 segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro, atentado ao presidente da República bem-sucedido, onde fica totalmente a história do Brasil. Tenho plena consciência disso e, a partir da virada do ano, vou todo dia à igreja rezar alguma coisa, quando é do Espírita também, quando é do Evangelho, ou tudo o que tiver por aí, torcer para que ninguém adote essa solução como a solução que é. É a solução mais rápida, mais viável e com maior resultado. É iluminar a figura do presidente da República. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito... Quantas vezes a gente já não falou sobre isso daí? Quantas vezes a gente não falou dessas idas e vindas aí em motossiato e... Agora eu quero ir nos abraços do povo e não sei o quê. Agora eu quero ver se tem tubarão nesse mar aqui. E pum, se joga na água. Quantas vezes a gente já não falou disso? Você está ligado? Vamos combinar, mano. Vamos combinar. Qual é... Eu tinha parado para pensar nisso. As pesquisas... Hoje acabou de sair uma tal de uma pesquisa, que eu esqueci o nome lá, que diz... 48% Lula em primeiro, 20% Bolsonaro, 6% Moro, acho que é 2%... Aí fica lá aquela briga em 2% que é Dória, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, um cara que eu nunca ouvi falar, que é um tal de André Medeiros, tá ligado? O que é esse André Medeiros que aparece? Onde foi feita essa pesquisa? Que nós que estamos no bagulho não sabemos quem é esse Medita André Medeiros, tá ligado? Que apareceu na pesquisa. Só que assim, Lula, Ciro, Moro e todo mundo podem sair na rua tranquilosos, que ninguém nem sabe quem são eles. Até o Lula, mano, na moral, para o Lula não arriscar dar um rolê na rua porque ele sabe que ninguém vai colar. Ou se colar vai ser o pessoal, porque não vai ser uma boa imagem o Lula colar na rua e aparecer nego da CUT. Do nada, vai ser uma coisa ruim. Vai ser uma coisa ruim para o Lula. Ele tem que ter um apoio popular de verdade. Não vai ser legal ele aparecer e falar assim, quer saber? Não, só dos sindicatos e dos movimentos. E aí aparece cara de sindicato e movimento e vai ficar estranho. Então ele prefere nem sair, que é para garantir. Porque sempre tem um panaca que vai com camiseta vermelha. E com cara de eu sou Lula, tá ligado? Tipo aquele que a gente viu outro dia, Playboyzão, mas com boné de MST. Playboyzão, mas com boné de MST. Aí tipo assim, o que ele não está falando é real. Porque é o único cara que arrasta uma galera. E a galera está com medo dele. Ó, não é o Bolsonaro, não é o cara que arrasta multidões. Ele é o único que leva uma galera. É o único. Tipo assim, ele chega numa cidade... Mano, a gente acabou de mostrar a cidade na Bahia. Como é que você vai falar assim, não, ele pagou essas pessoas para... Ah, mano, pelo amor, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele não está só em São Paulo, ele não está só na Bahia, ele não está só no Rio Grande do Sul, ele não está só em tal lugar. Em qualquer pico que ele cola, ele arrasta uma galera. Aí vem os caras, não, porque os influencers estão falando do Moro, porque eles estão com medo. Não, 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 irmão. É só, pra mim, o Moro, a gente acabou de mostrar o Moro no aeroporto. Aeroporto, irmão, aeroporto. Aeroporto, sabe quem está no aeroporto? Não é o pessoal mais pobre que está no aeroporto, tá ligado? Nem trabalhando. Não é o trabalhador. Nem trabalhando. Quem está no aeroporto é a galera que tem um pouquinho mais de dinheiro, que pode viajar pra lá e pra cá, tem conhecimento, reconheceria o Moro de longe. Reconheceria o Moro de longe. Você está dizendo pra mim, você está dizendo pra mim que o Moro... Pô, ninguém está acompanhando o cara. Então, eu não acho que ele nem tem esses 6% que estão dizendo. Aeroporto. Não é o Moro, não é o Moro na 25, é o Moro no aeroporto. Ninguém atrás dele, ninguém. Nem os parça dele pra dizer assim, ô gente, é o Moro aqui, viu? Qual aqui que é o Moro? Quer tirar uma foto com o Moro? Quer tirar uma foto com o Moro? Tá ligado? Tipo, quando teve aquele filme da Universal que diz que pagaram os caras pra ir ver. Também diz que pagaram os caras. Ah, não, mentira. Isso aí foi fofoca. Isso aí, lógico, foi um sucesso de audiência. Quer tirar uma foto? Lógico que foi um sucesso de audiência. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos. Mas eu queria saber que corda, do que essa corda é feita, né? Porque tipo, caralho, quantos Lexoprans vai ter que tomar pra essa corda? Ó, 30 segundinhos. Não esqueci que hoje não tem parça. Por favor, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. E se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. É nóis.